Item 35, processo 48.500.4838.2007.42, pedido de reconsideração interposto pela empresa Cocal Comércio e Indústria Canaã Açúcar e Álcool Limitada, face do despacho 2770 de 2012, que indeferiu o pedido de alteração no cronograma da ampliação da usina Terminéfica Cocal 2, depois otorgada a recorrente por intermédio da portaria 455-2008, localizada no município de Narandiba, no estado de São Paulo. Diretor Lator, doutor Andra Pepitoli. Na 33ª reunião pública ordinária, realizada em 4 de setembro, a diretoria colegiada da ANEL decidiu indeferir a solicitação de alteração do cronograma de explotação e ampliação da UTE Cocal 2, localizada no município de Narandiba, no estado de São Paulo, fundamentada na dificuldade de obtenção de financiamento do empreendimento em eventos de natureza climática, política e econômica, que têm impactado a implantação da usina. Tal decisão foi substanciada pelo despacho 2770. Inconformada, a Cocal protocolizou o pedido de reconsideração, no qual alegou a ocorrência de fatos imprevisíveis e inevitáveis que impactaram o cronograma de implantação das unidades geraduras 3 e 4 da UTE Cocal 2. Afirmou o pleno atendimento do contrato de energia de reserva OCE 2008 e, consequentemente, sua adimplência perante a CCE. Ao final, sustentou que, diante de tais fatos, haveria necessidade de reforma do despacho 2770 de 2012. Em 8 de outubro, fui sorteado o relator do processo. Em 25 de janeiro de 2013, recebi em reunião representantes da recorrente que apresentaram os fundamentos do seu pedido de reconsideração ao relatório. A procuradoria não foi consultada nesse caso, então, a opinião é pela presunção de legitimidade do despacho 2770 de 2012, que indeferiu o pedido de alteração de cronograma. Senhores diretores, o recurso é tempestivo, passo a análise de mérito, parágrafo 9. Trata-se de pedir de reconsideração interposto em face do despacho 2770, que indeferiu o pedido de alteração de cronograma de ampliação da UTE Cocal, otorgada por meio da apostaria 455 do Ministério de 2008. Destaca-se que se vem consolidando a jurisprudência administrativa desse colegiado, entendimento que, segundo o qual, pedidos de alteração de cronograma devem ser providos das seguintes hipóteses. Quando caracterizado a excludente responsabilidade do agente pelo atraso, até um fato que precedeu esse agora no julgamento. E quando apresentada a motivação suficiente do pedido, identificada a conveniência e oportunidade, ou seja, o interesse público, e desde que não prejudique terceiros. Ou seja, não afete compromissos comerciais previamente assumidos. Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do voto preferido nos autos dos processos citados, que, dessa feita, não são hábeis a fundamentar alterações de cronograma, os pedidos injustificados ou baseados unicamente na demonstração de atraso de obras, sob pena de se tornarem inocuos ou banalizados os atos administrativos que fixam os cronogramas originais e implantação do empreendimento de geração. E, destarte, o cronograma de implantação, cujos atrasos não decorreram de excludente de responsabilidade do agente, deve ser alterado somente quando caracterizadas a conveniência, oportunidade e a motivação para a alteração do cronograma, o que deve ser analisado em cada caso concreto. No voto condutor que resultou na emissão do despacho 2770, de 2012, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma, o diretor relator, doutor Edvaldo, registrou o seguinte, que a SCG analisou a alegação da interessada, recomendando o indeferimento do pleito, e, em síntese, a empresa alegou que o atraso na implantação da ampliação deveu-se a problemas de liquidez no mercado financeiro internacional, decorrente da crise econômica mundial de 2008, argumento que não tem sido acatado por esse colegiado para diversos outros casos. Sigo, então, a recomendação da área técnica, isso é o doutor Edvaldo, relator, dizer, uma vez que faz parte do risco do empreendedor a obtenção do financiamento para dar curso à implantação do empreendimento. Tal recomendação está alinhada a vários casos semelhantes já deliberados por esse colegiado. No caso, senhores diretores, verifica-se que tais argumentos empregados no pedido de reconsideração não são suficientes para a caracterização de uma situação excluente de responsabilidade da recorrente. Acresce-se que o pedido de reconsideração não apresenta nenhum elemento probatório que demonstre ou mesmo indique que a aprovação da alteração de cronograma, no caso concreto, não dará aso à nova procrastinação da implantação da ampliação da UTE COCAL 2. Nesse contexto, ausente a motivação do pleito e não caracterizado às vezes as excludentes de responsabilidades ou a conveniência e oportunidade de alteração do cronograma, deve-se manter a decisão tomada. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.004838.2007.42, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COCAL em face do despacho 2770 de 2012, no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão de indeferir a solicitação de alteração do cronograma de implantação da ampliação da UTE COCAL 2. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COCAL em face do despacho 2770 de 2012, no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.